Aqui é o vereador Lucas Quintão com mais uma novidade, que é o parecer contrário ao veto daquele nosso projeto que institui e incentiva as microcervejarias do município de Goiânia. A nossa ideia é, caso seja derrubado o veto e sancionada essa lei, nós vamos poder dar oportunidade aos pequenos empreendedores, aos chamados brewpubs, que são aquelas microcervejarias, produzirem e venderem o seu produto. Assim como acontece no processo de panificação, de uma forma simples e objetiva de licenciamento, proporcionando geração de emprego, atração de turistas e, de uma forma geral, melhoria de vida para a Goiânia e para os nossos goianienses.